Só falta um. Cadê? Vai morrer pra safe. Vai morrer pra safe. Vai morrer pra safe. Ele tá lá embaixo mal. É. Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Caralho, clã. Pô, foi comprenado porque um de vocês estourou o teto eu tava com a flecha apuntada na cabeça dele. Foi eu, foi eu. Feitinho. Caralho, tu matou de flecha? Que proletchen. É? No, tu...